Fala pilhado, fala pilhada, hoje eu tô pilhando um cara que não poderia estar sendo nada pilhado. Não é não? Qual era a dica? Ó, repouso total, tal, e aí venho eu e começo a gritar na tua casa. Acordar meu filho, me incomodar, cabeça quente. Brincadeiras à parte, tô bem, muito bom ter essa visita, os amigos estarem aqui. Obrigado, irmão. Tamo junto, sempre. Vamos passar a resenha aí. Fraca. O que todo vascaíno quer saber? Tá recuperado? Quando vai jogar? Quanto tempo de recuperação? Olha, tô me recuperando, tô bem. Cheguei do jogo aqui, ainda tava meio aéreo. A Juliana foi falar, a gente foi ver os lances, depois que eu tomei banho, comi. E realmente, cara, tem muitas coisas no jogo que eu não consigo entender. Uma delas é a questão da comemoração na hora do gol do Pikachu. Todo mundo vai pra um lado, eu vou pro outro. Na hora do pênalti, eu amarrando a chuteira, eu não lembrava disso. Não lembrava do lance, né? Do acidente, do ocorrido. Você não lembrou do lance? Você não lembra até hoje? Não, eu lembro porque eu vi depois. Eu sabia que tinha me batido de frente por causa daqui, né? Do machucado. E por conta do lance que eu vi, né? Mas em si, o que aconteceu ali na hora, eu não lembro. Não tenho nada na memória. Foi uma coisa que realmente, muito pesada. Acho que foi a coisa mais pesada da minha carreira. Eu saí de lá, do jeito que foi, mobilizado, ir pro hospital, sentindo bastante dor, incômodo. Mas no fim, eu acho que valeu a pena, né? Eu acho que tudo pelo Vasco, né? Pela vitória, pelo grupo que nós temos ali, pelo elenco, os jogadores que nós temos, a diretoria e, obviamente, a torcida. Eu acho que não teria como aquela bola que a gente sabe que tava mais pro Fábio Santos do que pra mim. Ou seja, Fábio Santos que tem que tá puto. Agora era dele, vendo você igual um maluco. Cara, eu vejo aquilo ali como um prado de comida, né, cara? Então não tem como não ir, não me doar, não me entregar ao máximo. Eu trabalho, todo mundo me conhece, sabe que eu me entrego 100% do ano de campo. E como eu disse, pelo elenco que nós temos, pelas suas viradas que nós temos feito, pelo que a torcida tem nos apoiado, não teria como eu não ir na dividida. E outro erro foi ter voltado pra campo. Isso foi conversado já com o médico, eu não tinha condições nenhuma. Realmente eu tava muito mal ali, eu comecei a melhorar e falei pra voltar. Até o Rafael veio pra se preocupar comigo, o Fabrício. Mas na hora do jogo não tem como, o sangue tá fervendo. Até no último lance, depois do gol da virada lá, a bola veio, acabei subindo de cabeça, né? Você ainda tirou uma bola com a cabeça. Bateu bem no ponto, então na hora que acaba o jogo, a adrenalina acaba baixa, você realmente tá mal. Eu tava com muita dor no pescoço, eu tava preocupado, não tava com os movimentos completos, de braço e perna. Mas graças a Deus, eu acho que infelizmente fiquei fora desse jogo, né? Até brinquei com o doutor falando que eu era uma azarada. E ele falou, não, você é um abençoado porque não teve nada de grave. Pela pancada que foi, pela forma que foi. São só 48 horas de repouso, se Deus quiser amanhã eu tô em campo. Vou fazer um treinamento agora gradativo, se amanhã eu não sentir nada eu evoluo um pouco mais pra quinta. Se eu não sentir nada eu evoluo um pouco mais pra sexta. Pra se Deus quiser domingo, 4 horas da tarde, estar à disposição pra ajudar contra a Chapecoense. Agora, diz o seguinte, você falou uma coisa forte aí, né? Tudo pelo Vasco, tá com esse espírito todo mesmo agora, cara? Cara, eu tô muito feliz em estar aqui, né? Isso eu acho que é notório. Minha família tem reparado, tem dito isso. Eu disse que eu queria voltar pro Rio, você sabe muito bem disso. Você é um amigo que eu tenho pessoal particular, então, essa chance que eu tive, esse recomeço que eu tive, o elenco que eu encontrei, o jeito que a torcida me abraçou, obviamente que tudo ajudou, né? Tô muito feliz aqui, a torcida tem me abraçado, tem me apoiado e a gente vê isso nos piores momentos. Esse momento de dor, esse momento de luta, todo mundo mandando mensagem, pedindo a recuperação. Então, eu quero agradecer desde já e dizer a eles que eu tô muito bem. Que você aqui não me deixa parada, pilhada o tempo inteiro, era pra eu estar descansando, mas eu tô só pilhada aqui, acorda filha aqui, acorda filha ali. Falou ontem que ia fazer uma visita rápida, chegou na aula e foi embora uma hora da manhã. Pô, mas visitar, isso que é amizade, pô. É verdade, brincadeiras à parte, só que pilhada, né? Brinca pra lá, brinca pra cá, você ri. Mas tô bem, tô bem, graças a Deus, eu vou voltar o quanto antes. Você enrolou bastante, mas fugiu do assunto que eu falei. Tudo pelo Vasco. De onde que veio esse sentimento? Quando que começou? Que a gente vê o torcedor, caramba, o Galhardo, ele veste a camisa, ele não para de correr e tal. Que espírito é esse, cara? Espírito do nosso grupo entender que nós somos ilimitados, que nós temos que ralar a bunda no chão pra poder fazer uma virada, pra poder ganhar um jogo. Isso começou do elenco e já veio pra torcida. A torcida tem entendido bastante isso. Então, acho que esse tudo pelo Vasco é por isso. Eu acho que é pelo que os jogadores temos, nós temos ali acordado. No jogo antes da semifinal contra o Fluminense, tivemos uma conversa. E dentro dessa conversa, eu vi que ali não tinha um grupo, ali. Tinha, assim, amigos, uma família. Então, eu, quando eu entro em campo, eu vejo aquela bola como meu prato de comida, que eu preciso levar pra casa, que eu quero vencer. E eu tenho mostrado isso nos jogos. Eu não gosto nem muito de falar, eu gosto mais de fazer. E, de certa forma, acabou acontecendo isso, né? Eu acho que o pior momento que eu tive, assim, na minha carreira, por nunca ter tido lesão nem nada, Foi feio ver depois a imagem, bem triste. Imagino pro meu pai, que tava assistindo, né? Então, tudo pelo Vasco. Foi assim o meu começo e eu acho que vai ser assim até o meu final. Agora, o que aconteceu ali? Porque, meu irmão, você tava doidão depois, né? Parecia que você tava bêbado. Teve o pênalti, você começou a amarrar a chuteirinha, como se fosse bater aqui. O que foi aquilo? Cara, eu acho que... Eu lembro desse lance. Eu não lembrava eu amarrando a chuteira. Porque na hora teve o pênalti, eu cheguei correndo com o Pikachu, eu lembro disso. Eu falei, deixa eu bater. Ele falou, não, eu vou bater. Eu falei, deixa eu bater, por favor, cara, eu tô bem. Eu não tava nada bem, cara. Foi um momento muito louco, realmente. Você disse que eu amarro a chuteirinha. Eu amarrei a chuteira, eu não lembrava disso. Porque quando eu cheguei em casa, eu vi o lance. E outra coisa é que eu não consigo saber o que eu tava fazendo. Eu fiquei parado na marca do pênalti. Não sei o que eu tava fazendo ali, cara. É uma viagem totalmente... Eu sabia que eu tava ali, eu sei que eu tive ali. Mas só depois vendo o lance, que eu tava tentando entender. Eu queria entender. Por que eu tô ali, cara? Eu nunca fiz isso na minha vida. Quando eu vou bater o pênalti, eu tô ali. Mas quando eu não vou, eu não tô, cara. Não tinha lógica. E o pior foi depois. Como eu sei que o Pikachu bate cruzado, eu fiquei do lado esquerdo e falei, a bola vai aqui. Se caso aconteça no rebote, eu tô. E se ele fez o gol, cara, todo mundo correu pra direita, eu corri reto. Não, me pergunte por quê, pra quê? Você pôs uma placa sozinho e foi comemorar. De louco, mano, de louco. Não fui nem comemorar com a torcida, cara. Eu só pulei e não vi os companheiros. Depois eu fui atrás dos companheiros, cara. Você foi comemorar com quem, Nhi? Cara, eu não sei. Isso é uma boa pergunta. É uma coisa que eu nunca fiz, assim, de comemorar sozinho. Normalmente eu comemoro comigo mesmo. Eu vou no banco de reserva. Naquele momento ali eu tava um pouco perdido. Foi notório isso quando acabou o jogo, os médicos falando. Mas ali no momento, cara, é alegria, é nostalgia, é loucura. Cabeça doendo. Sangue saindo, bolado, boando. Foi uma doideira, cara. E só fui perceber isso depois, quando eu cheguei em casa, que eu fui ver os lances, o melhor momento, e depois eu fui ver o jogo, o reprise todo. Fui dormir tarde, até por uma recomendação dos médicos, pra que se tivesse uma dor de cabeça, alguma coisa, ligar. E aí eu vi, eu falei, que loucura. É uma loucura. Com certeza, foi até dito isso numa próxima eventualidade, caso venha a acontecer, espero que não, não só comigo, mas com nenhum companheiro, vai sair do jogo. Você não tava normal? Não, não tava, cara. Cara, uma imagem que tá bombando agora na internet, é a corrente que você participou depois do jogo. Lembra disso? Ou nem disso você lembra? Não, aí eu já lembro de tudo, cara, lembro de tudo. dali eu tava no momento que eu tava sentindo muita dor, eu tava agoniado por conta da blusa térmica, da camisa tarem me apertando, eu tava com muita dor no pescoço, do lado esquerdo. Eu queria beber água, e eles não deixavam eu levantar, não me dava água, então eu tava muito agoniado. E eu duro pra que se resolvesse logo, pra poder me encaminhar, e aí eu tinha que esperar a ambulância chegar, e acabou coincidindo os jogadores voltarem e terem realmente o fechamento do grupo, e eles vieram fechar comigo. Eu tô até de mão dada com o Rafa e com o Alexandre, se eu não me engano, o isoterapeuta, só que tava com dor ali demais, eu não consegui, eu acho que se permanece ali o vídeo, vai ver que eu tirei a mão logo depois. Mas é pra mostrar que o grupo tá unido, né, cara, independente da lesão, independente do que foi, tá todo mundo junto. Eu tava ali muito mal, cara, tava pensando na minha família, pensando que já tinha ouvido os médicos falar que eu tava fora do próximo jogo, e isso tava já me chateando de uma forma, e até então não tô sabendo o que você tem, né, cara. Eu tava ainda meio tonto, tudo, mas já tava consciente, eu não tava sentindo 100% minhas pernas, meus braços, então tava mexendo lá com dificuldade, então é um momento ali meio doideiro. Você acha que aquela corrente ali, aquela imagem, é a imagem que simboliza o Vasco hoje? Isso que você falou, que é um grupo que sabe que é mais limitado, mas que vai ralar bunda no chão pra levar o Vasco lá pra briga de cima no Brasileirão? Aquela imagem pode simbolizar o Vasco pro restante do ano? Sem dúvida, cara. Eu acho que tem duas imagens, eu acho, do ano nosso aí. Primeiro a nossa conversa antes do jogo do Fluminense, que nós falamos, conversamos bastante, normalmente as conversas se não saem da boca pra fora, não entram em campo, se não faz valer, não vale de nada. Que conversa foi essa do jogo do Fluminense? Cara, foi, eu acho que pra colocar o pingo nos isos, a gente começou o ano muito unido, muito junto, ralando a bunda no chão, como pedreiro e depois cada um já tava achando que já era pintor, que já era um arquiteto e a gente teve que reformular nosso time no olho no olho, falar o que tava magoado ali um com o outro, falar o que poderia melhorar. Quem puxou essa conversa? A psicóloga, a Maíra. Ela conseguiu trazer isso num vídeo que ela levou e acabou tendo isso e aí, obviamente, os líderes começaram falando e depois veio cada um pontuando o que achava e essa conversa foi pontual pra que nós voltássemos a sermos o que nós somos e que temos de melhor que é a união, o Vasco da Gama. E aí, eu acho que ele simboliza que independente de como o outro esteja, tá todo mundo junto, cara. Eu tava ali naquele pior momento, poderia ser outro como foi o Paulinho agora contra o Cruzeiro, como foi o Hildo contra o Botafogo e tá todo mundo sempre junto, tá sempre um preocupado com o outro, perguntando, depois do jogo todo mundo mandando mensagem, perguntando como é que eu tava, se eu já tava em casa, os diretores ligam, os jogadores se preocupam. Eu acho que essa é a imagem que fica, então acho que aquela imagem e essa conversa eu acho que com certeza, não só a minha, mas a do Hildo, a do Paulinho, coisas que aconteceram, todo mundo junto vai ter demonstrado a nossa força do time. Então pra fechar, já que tu tá queridinho aí pela torcida, manda um recado pra torcida do Vasco. Olha ali pra câmera e fala. Olha, primeiramente, meu muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, por tudo que vocês têm me dado, né, nesse recebimento, chegado nesse grande clube, esse gigante da colina. Dizer que eu vou me empenhar ao máximo, que eu tô voltando, se Deus quiser, domingo contra a Chapecoense e que eu não vou abandonar o barco nunca. Sei que na próxima bola que tiver, com ponto sem ponto, eu vou de novo, porque eu vou estar sempre me doando pro Vasco. Então obrigado pelas mensagens de carinho e pelo apoio. Não dá pra responder todo mundo, mas sempre que dá eu tô mandando uma mensagem aí. Obrigadão, fica com Deus aí, vamos que vamos. É o time da virada.